O circuito, força ao pé. Passar na mesa, no cavalo, vai ter que fazer tudo de novo. Pântano verde, para aqui, vira para lá. O obstáculo. O obstáculo de pouca. Forte agora, na veluva. Passa a mesa, o popótamo e o cavalo marinho. Você vem aqui, vem para frente, um pouco, para você encostar na armadilha. Faz o S. Olha, isso também é uma armadilha. Se você, sem querer, faz assim e entra até aqui, você volta no começo do jogo. Entendi. Aí você tem que fazer pi, 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 pi. Tem que fazer isso. Mas se sair da bicicleta para mostrar, você pode passar pelo pop. Pântano. Porque você tem um bônus. Que é o bônus de mandar. Pântano. Eu pego isso. Faço assim. Pântano. Largo aqui. Aí. Monta na moto, na bike, aliás. Na moto. Monta. Faz o S aqui na mesa, no popótamo e no cavalo. Eu pego. Você fez o obstáculo aqui. Eu pego no grande castelo do rei, pulo as escadas... Cheguei! Eu... Eu...